Salve molecada ligada no Pânico na Band, alfinete diretamente de mais uma premiação de futebol, essa seleção de mulherada que temos aqui hoje, senhoras e senhores. E sabe qual que é a nossa ideia de hoje? A gente separou a avaliação que as mulheres fizeram no aplicativo Lulu pra saber se esses caras são bons de bola mesmo ou não. Tem algum jogador que você acha bonitão? Vitor, do Atlético. O mais lindo do mundo? Cristiano Ronaldo. Eu gosto do Fred. Eu gosto do Fred. Eu sou casada e só olho o futebol por causa do jogo mesmo. É isso aí, eu também, eu também. Gostaria que vocês pudessem dar uma voltinha pros nossos telespectadores em mais um prêmio do futebol brasileiro com essas gatas do brasileirão aqui. Começando mais uma matéria no Pânico na Band, vamos nessa. Qual seleção tem o melhor time de gostosas na Copa do Mundo? Tem desfalques, né? Dinamarca e Suécia não vem. Verdade, perdemos dois belos times. Ah, acho essas brasileiras mesmo, velho. Conheço as mexicanas pelo fato de morar muito na Espanha. As croatas, a gente sabe aqui também. Eu votaria nas mexicanas, que já tem um histórico bom. Boa, gostei. Estive na Itália seis anos. Pode dizer que as italianas são muito bonitas. Muito bom dizer, muito agradável. Mas a espanhola também não é de jogar fora, não. Na Itália tem muita mulher também que tem aquele presentinho, né? É, mas aí é beber menos, né? Pra dar um bom de certo. Vai vir muita Uruguaia gostosa assistir o jogo do Brasil com a gente ou não? Acho que vai vir, sim. Não tem contato pra passar pra nós? Não, faz tempo que eu tô aqui já. Os contatos estão aqui. Os contatos estão aqui. O Brasil é merecedor de ter essa Copa do Mundo? Aqui no Pânico pode falar mal o que passa, viu? Quem esteve na Copa da África do Sul saiu de lá com a certeza absoluta que o Brasil poderia realizar a Copa. Como as coisas aconteceram aqui, com o dinheiro público envolvido em construção de estádio particular, é claro que você não pode deixar isso passar. Mas eu não tenho dúvida que a Copa do Mundo vai ser, do ponto de vista do futebol, e até em termos de organização, uma festa legal e um grande sucesso. O que você acha dessa história de jornalista, da palpite, na vida de jogador de futebol, dentro e fora do campo? Dentro de campo a gente já pagou pra isso. E fora do campo? Fora de campo eu não sou pago pra isso. Vocês gostam. Não, o jogador gosta de ser avaliado por jornalista? O cara tem que entender de bola mesmo. Ser jornalista é fácil, né, velho? Jogar aqui é duro, complicado. Todo mundo acha que sabe tudo. É, mas o importante é o cara rendendo de campo, a coisa vai. O que você acha das mulheres agora que estão avaliando os jogadores de futebol no aplicativo Lundu? Não é só jornalista que dá nota, na mulherada também dá, velho. Ah, isso daí é sacanagem. A mulherada também dá. Cara, eu acho esse aplicativo meio preconceituoso. Por quê? Eu não me dou muito bem com essas coisas, não. Como que você estaria no Lundu? Tô bem, cara. Eu tô aí com 53, mas tô inteirado. É, hashtag bate bem com as duas? Com as duas e não cai. Você já entrou no seu? Não. Tá fraco, hein? Nota 4,5. Nossa. E o seu? Barriga tanquinho e torneirinha, hashtag. Você já viu a sua nota no Lundu ou não? Não, não tô ligado, não. Amoroso, nota 6,5, hashtag bumbum depiladinho. Que isso, cara? Tão fora, velho. Que isso, cara? Não é comigo, não. 6,8, hashtag peitinho depilado. Que isso, cara? Regular, né? A nota é regular. Bota a nota do Sérgio Sampaio aí, por favor. 7,5, cara. Com moral. 7,5. É que eu tô pagando em dia. Corria mais dentro do campo ou fora do campo? Não, dentro. Fora tá meio cansado já? Já. Não. Já tá enferrujando a dobradiça. Vamos dar uma olhadinha aqui na nota do Dedé. Nota 8, meu velho. Hashtag tripé. Que isso, cara? Não, não é isso não. Não, não é isso não. Já viu a avaliação dele lá no Lundu ou não? Não, eu prefiro não ver, porque se eu ver, eu caio na porrada. Jogador de futebol se veste bem assim sempre? Você gostou da estica ou você tá... Tá de sacanagem? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. A gente quando dá uma voltinha lá fora, tem que pegar alguma coisa, né, velho? O que mais que você pegou por lá? Não, só isso, só. Fábio, parabéns. Deu mais um prêmio aí. Já tinha ganhado alguma já ou não? Já ganhei em 2010. Pô, melhor presente de Natal que você poderia ganhar. É, verdade. Olha isso, cara. O que que é isso? Quanto você vende ela pra mim? Não, não, não vendo não. Esse aqui é... Não, ela vende pra mim, é. Vai dar entrevista segurando as bolas mesmo? É, já que são minhas, né, posso, né? Melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2013, é isso? Pelos prêmios aqui, é isso mesmo. Você começou aonde? Comecei no seu time de coração, né? Tem pro Eugênio que te mandou embora. Pro Mano Menezes. Era que tá de volta. O cara mandou embora. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mano burro. Mano burro. Tô aqui, cozinho. Cozinho, 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 Camisa 11. Quero continuar cozinho por muito tempo. Não tira não, rapaz, senão o negócio fica ruim pra você. Mas segura bem, fecha bem. Não, fica tranquilo. A Argentina perdeu a Copa porque o Redondo, que tinha um jogador lá, o Redondo, jogou, o Redondo tava aberto e o Cozinho tava fechado. O Brasil jogou Cozinho fechado, ganhamos a Copa, cara. Saudades do senhor, professor. Saudades. Deixa eu te agradecer, cara. Volta, professor. Podem sair o voto, nós já estamos morrendo de safado. Tá faltando a parceria. Cada um de nós teve uma parcela de contribuição. Vocês, eu, direção, atleta, funcionário. Foi legal juntos. A gente pode um dia esperar você de volta lá no nosso Coringão? Me chama que eu volto. E a seleção? Tá aqui. Não, não, não. A seleção. O coração bate também pela seleção. Ele é o seguinte. Quando a gente faz um trabalho bem feito, quando tem um reconhecimento, vai criando passos pra merecer. Eu quero merecer o convite, se um dia ele acontecer. E a Copa do Mundo vai assistir da onde? Um banco de reserva ou do banco? Não, não. De fora. Vocês me convidam pra assistir de longe, pra comentar, pra olhar e eu vou ser parceiro. Vai viajar, vai fazer uma... Antes eu vou, a dona Rosa, a mãe, os filhos. A dona Rosa fica de ouro, né? Ela fica, tá, tô negociando com ela pra ser pouco tempo. Valeu, gente. Pânico na Band. Até a próxima.